Uma nova animação adulta da Netflix está fazendo um sucesso estrondoso e eu estou aqui para te confirmar. Samurai de Olhos Azuis é uma das coisas mais incríveis que eu assisti esse ano. Vem comigo trocar uma ideia sobre essa impressionante produção que deixou todo mundo com o queixo no chão. Mano, que bagulho maravilhoso. Logo de cara fica muito claro a qualidade dessa animação. O traço moderno e a narrativa que adota aquela vertente quase lissérgica de cores e efeitos é absurdamente hipnotizante. Você não consegue tirar os olhos. Você acredita que você está vendo pinturas. É um monte de pintura ali. Isso é essa animação. E uma das coisas mais legais de Samurai de Olhos Azuis foi adotar fatos históricos do Japão para construir uma envolvente história de vingança. Olha que legal isso, né? Por mais de 260 anos, durante o período Edo, o Japão teve uma política meio de isolacionismo, controlada a mão de ferro pelos shoguns, que eram praticamente os imperadores daquela época. Se por um lado as artes, agricultura e construção civil prosperavam, por outro, tudo que era estrangeiro era visto com repúdio, como algo impuro, digno de ser rejeitado, algo monstruoso. E é nesse contexto que conhecemos Mizu. Fruto de uma mulher japonesa que foi abusada por um europeu, Mizu nasce com os olhos azuis. E por ter essa característica física marcante em seu rosto, Mizu enfrenta desde cedo um enorme preconceito, sendo classificado como um demônio, um monstro, um ser digno de ser exterminado. O primeiro episódio de Samurai de Olhos Azuis termina com uma reviravolta. Só para quem não assistiu ao trailer ou para quem não prestou atenção na voz do Mizu. Por isso eu nem considero spoiler, né, diretor? A gente pegou essa logo de cara, nos primeiros minutos. Mizu é uma mulher, e ela foi obrigada a se fingir de homem desde criança como modo de preservação. E o disfarce da Mizu é muito esperto, né? Não só ela corta o cabelo, não só ela coloca umas bandanas no peito para dar uma apertada no seio, mas você notou que ela sempre está com um lenço em volta do pescoço? Aquilo é para mostrar que ela não tem pomo de Adão, sabe? Eles nem falam isso, mas é óbvio. Então é bem legal o óculos, né? Aquela escondidinha nos olhos, mas ela consegue mesmo se disfarçar, ela tem a voz um pouquinho grossa, mas dá para saber que é mulher. É fácil. E adotando essa nova identidade de menino, ela cresce com um desejo de vingança latente, jurando encontrar os últimos quatro homens europeus que viviam no Japão e matá-los, na esperança de que assim ela também mate o seu pai e com isso, né, der uma razão para sua existência. É um pensamento bem pragmático, né? Mizu sabe que sua mãe foi violentada por um homem branco, mas ela não sabe exatamente quem. Mas como só quatro europeus estavam no Japão, ela decide que vai matar os quatro. E é isso. Um dos quatro vai ser, não tem erro. Mas se engana quem pensa que a trama se rende ao simplismo de reduzir a jornada contada nos oito episódios dessa primeira temporada em um simples conto de vingança. Até é um conto de vingança, mas também é um conto de resiliência, de lutar pelo seu lugar ao mundo. E tudo isso num visual deslumbrante. Apesar de Mizu ser a protagonista da animação, a narrativa também dá espaço para outros três personagens importantes. Cada um deles trilhando o seu próprio caminho de tarefas árduas e impossíveis. Ringo é um jovem que nasceu sem as duas mãos. Mesmo com essa deficiência, ele tem um talento natural para cozinhar. Ele acredita que ele é o melhor cozinheiro de lamen da época dele lá, né? Ele acha que ele é bom, mas quando ele chega lá no povo, ele fala Mano, isso aqui é gostoso demais. Eu não sou o melhor. Além disso, a sua visão inocente de mundo o faz ser alguém empático. Pronto para ajudar a qualquer momento, vou falar para você. É importante. Essa visão dele de empatia, de ele querer ser útil, acaba sendo muito útil. E é muito legal, né? Porque o Ringo sonha em ser formidável e ele acaba se tornando o aprendiz de Mizu e seu fiel escudeiro. Esse querido aprendiz é facilmente um dos melhores personagens da série. Inclusive, o Ringo é dublado pelo Mazioka, né? O nosso Hiro Nakamura de Heroes. Yata! Já o Taigen é um típico samurai orgulhoso e se aproveita da sua fama para se mostrar alguém mais importante do que ele realmente é. No começo da série, né? Você não gosta muito do Taigen. Ele vai crescendo, ele vai mudando. É bem legal a jornada dele. Mas ao duelar com o Mizu, ele acaba perdendo sua glória e agora parte na sua própria jornada de recuperar a sua honra. No entanto, essa luta aí para recuperar a sua honra logo se torna um companheirismo quando a origem humilde e o passado de ambos se entrelaçam. Essa foi uma boa surpresa. Tem também a Kemi, que é uma princesa de Kioto e que aparenta ser mais fútil e com uma trama mais dispensável entre os coadjuvantes. Mas com o decorrer dos episódios, ela se prova uma personagem chave. É muito legal porque quando chega no final, ela descobre o poder da influência. Não é tão visível quanto o poder físico de Mizu, mas tão poderoso quanto. Cara, a Mizu, a nossa protagonista, é o sofrimento em pessoa. O que essa mulher apanha, quase morre em todo episódio, é inacreditável. O diretor ficou até angustiado em determinado momento, né? Cara, eu senti nessa série uma parada de imprevisibilidade. Não dá para saber o que vai acontecer. Não dá para saber. E como eu não sabia se ela era uma série, uma minissérie, eu falei, será que ela morre? Interessante essa preocupação. Será que ela morre? Olha só, importante. Porque ela sofre, ela apanha, ela quase morre toda vez. Verdade. E nessa porradaria desenfreada, é que entre os vilões da temporada, o Renji Shindo e o Abaija Fowler. Shindo é aquele comerciante corrupto e ele é a ponte, ele é a conexão com Fowler. Que é esse irlandês sádico que tem o plano de tomar o império para si, através da força e das armas de fogo. Mas é muito louco, né? Porque Mizu é o puro poder da vontade de viver. Pense numa protagonista que quase morre a cada dois episódios. Cara, a gente tá falando de explosões, facadas, empalamentos, afogamentos, macaco satânico, queda de montanha. Eu não sei se o John Wick aguentaria tanta porrada assim que nem ela, velho. É maravilhoso de acompanhar. É como se ela se recusasse a morrer enquanto não alcançar sua vingança. Don't be silly, master. You can't die. You don't know how. E por mais que essa resiliência intensa seja admirável, é uma jornada que esvazia a alma. E esse vazio interior é algo que o pai das espadas, o ferreiro cego que serve como uma figura paterna pra Mizu, faz questão de atestar a todo momento. O lance da Mizu ter uma espada diferenciada, quase que celestial, com metal vindo literalmente do céu, é algo muito legal. Ter uma espada feita pelo pai das espadas é uma honra, que não foi dada a Mizu. Olha que louco. Ela mesmo forjou a sua lâmina, que é perfeita. E por isso mesmo, não é ideal. Ao contrário dessa aqui, né? A gente tem uma Ratoro Hanzo original aqui, mas basicamente a mesma espada do ferreiro lá, do cego, né? Tá na animação. Essa aqui é boa, cuidado. Essa aqui corta até o cabelo do diretor. Assim como as imperfeições de Mizu, a fase única, sua espada precisa do toque, de um mestre, para forjar uma lâmina que equilibra a perfeição com metais não preciosos. E no final, a espada vai ganhar um upgrade, com metais impuros, que fazem parte da história de Mizu. Aquela sequência, que ela fica toda nua e marca seu corpo com a caligrafia, está forjando ali um metal único, que será sua nova espada, mano, que coisa fantástica. Sem falar, né, que ter o George Takei como dublador do pai das espadas foi um toque perfeito. A espada é a linha que separa a vida e a morte. E meus amigos, como a morte é linda em Samurai de Olhos Azuis. O estilo adotado pela animação simula diversas características das artes japonesas. Não só os cenários lembram aquarelas em movimento, mas as próprias cenas de luta lembram balés marciais habilmente coreografados. Tem umas posições de câmera aqui e ali que é sensacional. Tem uma cena ali no final, quando a Mizu chega na lateral e está desfocado, né? E o Fowler está ali para matar o filho do Shogun com o rifle. E ela vem em câmera lenta e diz, cara, aquilo é tão incrível. Isso não parece animação. Entre todas as lindas referências à cultura japonesa, o Teatro Kabuki do quinto episódio é a minha favorita. É durante aquele teatro que a história de Mizu é contada como se fosse uma lenda. Uma história que se entrelaça com a história local. Sem falar que a cultura pop nipônica não ficou de fora das influências. O vilão Shindo, por exemplo, é uma clara homenagem a Caneto Shindo, diretor de clássicos do cinema nipônico de samurais como Ladies No Blood, que serve de referência não só para cenas de luta, mas também para longas como Kill Bill. E falando em Kill Bill, vocês viram como a animação deu aquela piscadela para Kill Bill na cena de treinamento quando toca Battle Without Honor or Humanity. Mesma música usada na trilha sonora do filme do Quentin Tarantino. Foi muito legal essa parte. Mano, toca a metálica no sétimo episódio. O diretor pirou. Quando tocou a metálica ali, nossa, você estava no céu. Tem outra cena muito Kill Bill lá para o final da temporada, quando a Mizu está invadindo o castelo e ela sai fatiando a perna dos inimigos, igualzinho a uma turma fez no Kill Bill. Lindo. Coisa mais incrível. Até aquele lance de ter peso nas canelas e nos pulsos é muito Rock Lee do Naruto. E teve um sentimento que me bateu no último episódio que me lembrou Star Wars, mano. O lance de um pequeno grupo de heróis batendo de frente com um exército gigantesco e imbatível. Mano, que desesperador foi ver aquele exército gigante com armas de fogo contra os samurais honrados com suas espadas que não tiveram chance. Só que ao contrário dos Stormtroopers, os Mano com rifle matava geral. Não erravam nenhum tiro. Essa foi a diferença. A pontaria era boa dos caras. A pontaria perfeita. O Império Centenário é derrubado em uma hora por causa de tecnologia superior. A cultura do samurai é muito desse lance de honra, de você passar uma vida treinando, aprendendo, tendo disciplina para ser habilidoso. Cara, a Mizu aprende até a dobrar aço para forjar espada. Aí chega o Mano lá com pólvora e bala e anula uma vida de disciplina e honra com um tiro. Caraca, Michel, me lembrou muito o último Samurai, cara. Porque tem esse lance do Tom Cruise, de ele estar aprendendo toda a arte milenar, Samurai dos guerreiros. Aí vem os caras com a pólvora e, num tiro, elimina todos esses anos de transição. Verdade, verdade. Samurai de olhos azuis é uma espada forjada com perfeição por um mestre ferreiro. Afiada, ágil e bela, mas são suas impurezas que a tornam especial e perfeita. A série ainda deixou o caminho aberto para uma possível segunda temporada. Temos um gancho. Será que tem mais história por aí? Tem mais gente para matar. Eu penso que, no mínimo, são quatro temporadas. Vamos ver. Outra coisa que eu quero falar, Michel Aroca, é como a gente se importa com todos os personagens da série. É muito bom. Minha nota para Samurai de olhos azuis, 4.5 estrelas de 5. Praticamente perfeita. São oito episódios, uma horinha cada episódio. Delicinha. E se você for embora sem dar like nesse vídeo, vai ser um problema enorme na sua vida. Mizu vai atrás de você com a Katana. Então dá like, se inscreva no canal, porque, cara, a gente se apaixonou. Se você estava em dúvida se você deve ou não assistir, vai ver sem medo e depois me agradecer. Tá bom? Beijo. Joga.